Olá, tudo bem? Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso TJ Regional e olha só o que nós destacamos pra você. Depois de tentativa de invasão da Câmara Municipal, vereadores acatam mais uma denúncia contra o prefeito afastado. Departamento de Endemias intensificou a luta contra o mosquito da dengue. Irmã de João Banana é executada no GEDAT. Esse é o nosso TJ Regional que já está no ar. Polícia Federal realiza a operação e 800 milhões de reais em benefícios do seguro-desemprego foram evitados de serem desviados em municípios do Pará e Maranhão. As imagens do circuito interno de uma das agências da Caixa Econômica Federal mostram como os criminosos agiam. De acordo com a Polícia Federal, eles fazem parte de um esquema de saque fraudulento de benefícios do seguro-desemprego. A investigação, ela se concentrou nos agentes credenciados, que são aqueles que recebem do Ministério do Trabalho, tanto os que trabalham na agência, quanto os que trabalham no SINI. Esses agentes credenciados, eles têm autorização, que é fornecida mediante uma senha, para quê? Para acessar o sistema do Ministério do Trabalho e Emprego e fazer as inserções dos requerimentos do seguro-desemprego. A investigação se concentrou nesses agentes, inicialmente. Por quê? Porque o sistema detecta quem fez a inserção e a máquina na qual aquela inserção fraudulenta foi feita. Em Conceição do Araguaia, quatro pessoas foram presas. Todas elas serão encaminhadas ao presídio de redenção, onde outros sete envolvidos também foram detidos. Segundo a polícia, só foi possível detectar a participação dos servidores públicos na fraude, graças a um sistema de triagem que colhe as informações do funcionário. A gente tem um sistema de monitoramento, na verdade é um sistema duplo. Primeiro é feita uma primeira triagem, o que passa dessa primeira triagem cai num outro filtro, que é o antifraude do Ministério. E aí são feitos os batimentos e são diversas trilhas que correspondem a padrões de fraudes já identificados. E quando esses requerimentos caem em alguma dessas trilhas, eles são bloqueados. As investigações apontam que o montante pago entre 2016 e 2017 com a fraude ultrapassa os 12 milhões de reais. Neste mesmo período, o valor que o sistema antifraude teria conseguido bloquear chega a 45 milhões 480 mil e 500 reais. Essa operação é um projeto piloto entre a superintendência aqui do estado do Pará e a sede da Polícia Federal em Brasília. Em parceria com o Ministério do Trabalho, nós estamos desenvolvendo uma nova metodologia de investigação, que ela sai daquela pessoa que é o beneficiário final da fraude ou seguro-desemprego e foca em cruzamento de dados, alimentação a banco de dados, cruzamento de informações, de forma a permitir que sejam identificados o real beneficiário da fraude, os aliciadores, as pessoas que são utilizadas como laranja e realmente dando uma maior efetividade à investigação e os resultados. E um prejuízo de mais de 800 milhões de reais foi evitado pela ação dos policiais federais. 19 mandados de prisão foram expedidos, sendo que 7 foi cumprido aqui no município de Redenção, 4 em Conceição do Araguaia e 5 no estado do Maranhão. A ação contou com o apoio de policiais que vieram do município de Marabá, Belém e aqui de Redenção. As agências ficarão fechadas num prazo de pelo menos 15 dias, até que os servidores sejam reestruturados. Os investigados irão responder pelos crimes de estelionato qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informação e associação criminosa. As penas podem ultrapassar 20 anos de reclusão. O Departamento de Endemias intensificará as ações contra o mosquito Aedes aegypti em Tucuruí a partir desta sexta-feira. O mutirão começou na manhã desta sexta-feira no bairro Jardim Alvorada, em Tucuruí, pois a área é considerada de risco. Em virtude do bairro Jardim Alvorada estar próximo, juntamente com o bairro aqui, o Santo Isabel, ser próximo da Lagoa, que a gente fala, mas é o bairro Santo Isabel, a gente deu essa prioridade devido a ter um índice mais alto de fogos encontrado aqui no bairro Jardim Alvorada. E devido também a Lagoa, aqui próximo, a gente escolheu justamente o bairro Jardim Alvorada para poder estar começando a nossa ação. As ações contra o mosquito Aedes aegypti contam com a participação de várias instituições, agentes de endemias, GAMASP e Exército Brasileiro. Vale se ressaltar que a população precisa-se também estar nos ajudando nessa parte, não só os agentes de endemia, mas sim toda a comunidade que está participando, justamente conosco, que é necessário. Para que isso não possamos aqui mais um dia ter um surto na nossa cidade, no nosso município, graças a Deus hoje nós estamos com o índice baixo, o município pela SESPA não apareceu esse índice, mas isso também não quer dizer que a gente pode deixar de parar o trabalho. O prefeito tem nos ajudado, dado total apoio juntamente com o secretário de saúde, o Hebe Galvão, e nós estamos aqui juntamente com o Exército, GAMASP, agentes de saúde, estão nos ajudando nesse trabalho. Dona Marlene destaca a importância dessa iniciativa. Para mim representa uma coisa muito importante, porque nós sabemos que nós estamos num mundo cheio de tanta inseto, né? Aqui mesmo dá muito muriçoca, até de dia, muitas vezes a brigada de jogar um baigão no dia. E eu vejo assim como um grande trabalho, né? Um grande trabalho porque é para a nossa saúde. Nas ruas são encontrados lixos diversos, tampinhas e garrafas. Vale ressaltar que qualquer recipiente capaz de armazenar água e destampado pode se tornar um criadouro de mosquito. Por isso é importante também a colaboração de toda a população. Eu peço a colaboração dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, de todos os que moram no bairro Jardim Alvorada, porque nós temos que cuidar da limpeza, não colocar lixo, ter muito cuidado para evitarmos, até que aqui não é um bairro de muita doença, mas ultimamente no inverno muitas pessoas estão adoecendo e isso é muito preocupante para nós, mas eu espero em Deus que todos agora vão ficar conscientes do que pode fazer com a limpeza do nosso bairro. De acordo com o diretor do departamento de endemias, as ações serão desenvolvidas por todos os bairros da cidade. Com certeza, a programação continuará aí durante o mês de março todinho. Nós temos uma programação formada, nós vamos estar informando a comunidade, os presidentes de bairro que é necessário também estar juntamente conosco nessa ação e a gente estará informando toda a comunidade os dias que cada bairro irá receber a ação nos seus bairros. Sessão extraordinária para a votação de recebimento de denúncia contra o prefeito afastado só acontece após chaveiro abrir a porta da Secretaria da Câmara onde estava a documentação da denúncia. A sessão extraordinária estava marcada para as 10 horas da manhã desta sexta-feira. Ainda era cedo quando manifestantes deram início aos protestos. Um grupo chegou a invadir o prédio da Câmara Municipal de Tucuruí. Imagens feitas com celulares mostram o momento da invasão. Logo após, o vereador Joaquim Pepino informou que a sessão estava cancelada por medida de segurança. Em conversa com o capitão Vasco, eu achei por bem cancelar essa sessão marcada para hoje e o presidente quando chegar ou se eu continuar como presidente em exercício nós iremos marcar uma outra data para essa sessão, para ser repetida essa sessão mas com todos aparatos de segurança. Qual a expectativa de remarcar isso? Eu não posso remarcar hoje essa sessão, porque eu sou presidente hoje. Daqui a meia hora, daqui a 40 minutos eu não posso ser mais o presidente. Mas faltando menos de 10 minutos para o horário da sessão a vice-presidente Ilma do Nenel, presidente interina da Câmara informou que estava assumindo a presidência da Câmara e que haveria sessão. Permanece, haverá sim a sessão. Apesar de nós chegarmos e a secretaria, nenhum funcionário se encontra aqui para receber a minha retransmissão que o prefeito, estou passando ao prefeito Benedito Joaquim Campos Couto haverá, vamos nos reunirmos agora com todos os vereadores e com certeza a gente fará essa sessão super importante que já foi mantida. Não é os gritos, a gente tem que saber aceitar essa situação e conduzir os trabalhos deste dia de hoje. Com relação a essa questão da segurança, isso traz preocupação? Com certeza, né, que tem um grupo que não sabe e não respeita as decisões do poder legislativo. Essa casa é lei e ela tem que se fazer respeitar. Nós já estamos, comunicamos desde ontem ao comando, ao pessoal da segurança e eu tenho certeza que vai se conduzir de uma forma ordeira, até porque tem que ser assim. Aqui é uma casa de lei, tem que ser respeitada. Na pauta única, estava uma denúncia contra o prefeito afastado, Arthur Brito. A denúncia foi feita por Manuel Raimundo de Souza Farias. Na verdade, essas denúncias, elas são várias situações que ocorreram durante esse tempo que ele estava no governo, né, várias situações, aquela situação também da empresa de advocacia, né, que estava naquela época resolvendo a situação para eles. E aí teve toda uma situação errada, né, que a gente, eu obtido esses documentos e eu, como cidadão tucuruiense, conhecedor da minha razão e das leis, eu protocolei uma denúncia no Ministério Público e também aqui na Câmara Municipal. A sessão extraordinária foi iniciada com 25 minutos de atraso, com a presença de nove vereadores, mas logo após foi suspensa. Primeiro por 10 minutos e depois por meia hora. Isso porque a Secretaria da Casa estava fechada e tentavam localizar algum funcionário para trazer a chave e a documentação da denúncia. Infelizmente, a gente aguarda que algum funcionário que esteja aí, que faça a parte da Secretaria, traga essa denúncia para que possa ser discutida e votada, se aceitou ou não. Nesta etapa, o vereador Lucas Brito, irmão do prefeito afastado e impedido de participar da votação, informou que deixaria o plenário. Nós temos uma lei orgânica, o artigo 45, onde diz que vereador não pode votar em projetos que sejam pessoais. Então, a gente tem aqui cinco, seis vereadores que infirem nessa lei. Então, eles querem convocar meu suplente tirando meu direito de isonomia. Então, gente, eu fui eleito pelo povo. Eu fui eleito e tenho o certificado TRE. Então, gente, para que vão convocar meu suplente, onde tem cinco aqui que se encaixam na lei, na lei orgânica do município, de interesse pessoal deles? Então, tem que ser. Se é para mim, é para eles. Ou então, não é para ninguém. O tempo determinado passou e foi necessário a presidente interina chamar um chaveiro para abrir a porta da secretaria para pegar os documentos com a denúncia. Só a denúncia, né, que é o documento que nós estávamos precisando. O Natávio estava na terceira gaveta, só foi pego isso com a presença da imprensa, o comandante, todos os vereadores. Em seguida, a sessão foi aberta novamente e o vereador Lucas Brito também voltou para o plenário. Após discussão entre os vereadores, a sessão continuou e o suplente do vereador Lucas foi convocado. A pauta única foi colocada em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade o recebimento e também o desmembramento da denúncia sem novo afastamento imediato. Com isso, uma comissão processante formada por três vereadores foi criada através de sorteio e em seguida os vereadores definiram a função de cada um deles. Nilvão Oliveira, presidente, Branco Terra Seca, relator e Fábio Ulisses, membro. Mesmo o vereador Fábio Ulisses não estando presente na sessão. Nós conseguimos tanto votar a admissibilidade da denúncia quanto formar a comissão processante da qual fazem parte vereador Fábio Ulisses na condição de membro, vereador Branco Terra Seca como relator e eu, vereador Nilvão Oliveira, como presidente da comissão processante, que naturalmente apreciaremos a denúncia, avaliaremos, daremos os devidos pareceres legais. Graças a Deus tudo deu certo. Quero agradecer aqui a polícia militar, a Agamás, a vocês principalmente que fizeram o registro dessa sessão. Estou me sentindo orgulhosa que tudo aconteceu, graças a Deus, com harmonia e com toda a tranquilidade que eu já acreditava nessa tranquilidade. Baja a gente ser uma pessoa séria e verdadeira e dá para se conduzir. Execução no Getate. Segundo informações da polícia, uma mulher conhecida por Virgínia de Alencar Rodrigues, de 53 anos, irmã de João Banana, morto também a tiros há cerca de um ano atrás. A vítima foi executada no interior de um táxi na Rua Bahia, no bairro do Getate, por volta das 13 horas desta sexta-feira. Segundo a polícia, alguns elementos fecharam o táxi e pediram para o taxista sair do veículo e depois dispararam contra a vítima. Aproximadamente quatro projetos acertaram a região da cabeça. A polícia continua à procura dos executores. Assim nós vamos encerrando mais esta edição do nosso PJ Regional, agradecendo a você pelo carinho e pela audiência e a toda a nossa equipe pelo excelente trabalho durante toda esta semana. Uma boa noite a todos vocês, bom final de semana e até segunda-feira, se assim Deus nos permitiu. Jornal da Manhã.